Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Chegou a altura de divulgar então os 3 estoques do mês. O primeiro estoque que vocês já ouviram falar e já ouviram falar há algum tempo, em abril deste ano, é a CD Projekt Red. Sim, neste momento há-se de cerca de 6%. Infelizmente eu só consegui gravar agora, mas eu estou a adquirir entre os 3,30 e os 3,50. Portanto, mesmo estes valores continuam a gostar da empresa. A Ubisoft subiu substancialmente. Tivemos a Ubisoft a subir cerca de 25% e a CD Projekt Red a cair cerca de 30%, 25%, 30%. Portanto, deu-se aqui uma convergência substancial que faz com que eu agora mude a minha expectativa ou mude a minha preferência dentro da indústria dos jogos de volta para a CD Projekt Red. Portanto, neste momento, o primeiro estoque que eu tenho para falar é a CD Projekt Red. Em parte porque a quebra no preço das máximos foi devida a duas razões principais. Uma foi o facto de terem adiado o jogo, o Cyberpunk vai ser o grande driver da empresa ao longo dos próximos anos, pelo menos durante os próximos dois anos. foi adiado duas vezes. Neste momento, há de ser adiado para dezembro de 2020. E o segundo ponto é que houve reportings, relatórios, de que a empresa estava a praticar crunching. Crunching na área dos jogos significa que os funcionários, neste caso, da CD Projekt Red, os funcionários foram obrigados a trabalhar seis dias por semana, remunerados. A gestão disse que existe uma componente de profit sharing nem que os empregados têm muito a ganhar com o sucesso deste jogo. Mas, no entanto, foi algo que deu muita notoriedade e notícias negativas sobre a empresa. A empresa caiu. A seguir tivemos mais ou mais dois delays da CD Projekt do Cyberpunk. A empresa voltou a cair 9% ontem. Hoje está a recuperar. Portanto, se quiserem rever este vídeo, os razões são exatamente as mesmas. Em termos de valuation, eu tenho partilhado nos últimos vídeos a valuation relativa em relação ao Ubisoft e o resto da indústria onde incluiu a CD Projekt Red. E facilmente vocês vão ver que a CD Projekt Red tem os múltiplos mais baixos na indústria, tem uma mão de obra barata. Portanto, em relação a essas práticas de crunching, tivemos, então, uma queda substancial no preço da ação. Agora, como sabemos, a CD Projekt Red tem da mão de obra mais competitiva no mercado. A mão de obra na Polónia é substancialmente mais barata nesta indústria dos jogos. Acho que a empresa está muito bem posicionada em termos de pipeline, principalmente com o segundo Witcher Series já a ser gravado. Vai haver mais um boost nas vendas daquele IP e, se bem nos recordamos, é um IP que já foi desenvolvido e estreado em 2014. Portanto, grande parte dos custos de desenvolvimento já foi praticamente tudo amortizado. Todas as receitas, do ponto de vista marginal, têm ganhos muito elevados, contribuições para o net income da empresa substanciais. E eu acho que, em parte, também vemos isto. Estes contínuos adiamentos do Cyberpunk podem não ser apenas uma oportunidade para a empresa melhorar o jogo, mas também do ponto de vista estratégico, para lidar melhor com a distribuição das receitas e do canabalismo entre os jogos, porque, realmente, o The Witcher tem vendido muito bem desde que a série do The Witcher saiu na Netflix. Mas vocês podem ver isto neste vídeo que eu postei aqui. O racional mantém-se. Num ano, do ponto de vista fundamental, as coisas não mudam substancialmente. O que pode mudar é a questão do pricing. Em abril, o stock estava a cerca de 200 zelotes por ação. Neste momento, há 350 zelotes por ação. Portanto, estamos a falar aqui de uma subida na ordem dos 80%, 70%. No entanto, eu acho que faz todo o sentido a estes valores. E pronto. O segundo stock é Gilead Sciences. Eu fiz um vídeo que devo postar ao Augusto esta semana sobre o relatório de contas que saiu ontem. Eu gostei imenso do relatório de contas. Há coisas que eu não gosto tanto. Quero referir aqui que eles tinham, em final de 2019, cerca de 8 mil milhões de autorização para buybacks. Portanto, estamos a falar de uma empresa de 70 mil milhões de market cap, 70 e poucos mil milhões de market cap, com a autorização de 8 bis de buybacks. Portanto, estamos a falar de 10% da autorização da board de buybacks. Usaram cerca de 50 milhões no trimestre passado, onde a ação teve a cerca de 70 a 80 dólares por ação. 70 a 80. Neste momento, eles, neste último trimestre, usaram 200 milhões em buybacks. E, provavelmente, ainda têm cerca de 7,5 mil milhões em buybacks para usar. E, pronto, do ponto de vista fundamental, temos uma empresa aqui que tem uma 80 a 90% da receita recorrente a derivar do HIV. Tiveram a aprovação do FDA apovec lúri, que é o remdesivir para o COVID-19, que, segundo consta, está a ser dado a todos os pacientes com COVID-19 nos Estados Unidos a partir da aprovação do FDA. Portanto, neste momento, está a ser dado a todos os pacientes. Por outro lado, eu não tenho muito mais a dizer sobre isto, com um forward deal de cerca de 5%, 4,8%, numa altura em que as taxas de juros estão a zero, numa área em que o consumo discricionário dos produtos está numa zona relativamente protegida do consumo discricionário, na Europa, porque existem subsídios do Estado, mas, em parte, porque a saúde é daquelas coisas que as pessoas tendem a não largar, a não ser que fiquem realmente mesmo muito mal do ponto de vista financeiro. E o HIV, a medica de tratamento do HIV deles, é realmente dos melhores no mercado, segundo o que eu estive a ler. E, pronto, e por isso é que eles têm uma receita recorrente na ordem dos 16 mil milhões ao ano com um pipeline HIV. Este pipeline, só por si, financia todas as outras aquisições. Tivemos uma grande aquisição recentemente na área da Oncologia por parte da Gilead. Eu gostei muito do relatório de contas, ok? Acho que a gestão foi conservadora, acho que os buybacks dão-nos um sinal e acho que a única coisa que ficou um bocadinho mais aquém foi não haver um aumento na Guidance. Houve, não houve uma diminuição, mas houve uma redução no high-end target da Guidance e isso é sempre visto como um negativo. Mas, tendo em conta a situação atual, ainda temos uma empresa a fazer facilmente 6 a 7 dólares de EPS cotada a cerca de 58 dólares por ação neste momento. Tivemos agora um IV crush depois do relatório de contas e acho que, na minha opinião, volta a incorporar os estoques do mês. Eu não vou largar esta minha convicção enquanto eu sentir que o estoque é um bom investimento e eu acho que a Gilead é um bom investimento. Sendo que, aproveito para deixar aqui o meu disclaimer, eu não faço aqui recomendações de investimento. Isto é apenas a minha opinião. E pronto. Pronto. E o meu terceiro estoque? É, mais uma vez, e eu não vou alongar este vídeo exatamente porque vocês já ouviram falar muito nisto, Interactive Brokers. No último relatório de contas houve algumas coisas adicionais para que temos que falar. Portanto, a IB teve um crescimento brutal do ponto de vista dos clientes, principalmente em geografias que não são nos Estados Unidos. Por outro lado, teve uma queda substancial nas receitas associadas a juros sobre cash e margin load. como o Federal Funds Rate caiu para cerca de 0%, 0 a 0,25. E as expectativas até setembro de 2021, de acordo com a CME Tool, que deriva a probabilidade de um aumento, um aumento ou uma redução nas taxas de juros com base no mercado derivados, basicamente mostra que não há um aumento ou não se espera um aumento no FFR até 2021. A IB teve uma quebra substancial nas receitas associadas a juros, enquanto tivemos mais que offset por parte de Trading Revenies. É importante porque os juros são um fator muito volátil da componente core da empresa, que apesar da tendência decrescente, existe uma componente que não é puramente operacional. Temos, então, do ponto de vista core, portanto, os serviços de Trading e as receitas associadas às comissões de Trading a subir substancialmente, com todas as métricas de performance a subir substancialmente e de forma sustentada. Perguntaram ao CEO se achava que isto podia voltar a níveis pré-pandemia. Ele diz que isso não irá acontecer, que vai haver efetivamente um acalmar na atividade de Trading, mas que nunca há níveis pré-pandemia. Outra coisa importante de referir é que a IB, lá está, tem cerca de 80% do stock detido por insiders e pronto. E o CEO, basicamente, deu a entender que vai começar com um plano de venda de 20 mil ações por dia durante 60 anos. Sim, ouviram bem? São 60 anos a vender 20 mil ações por dia. O stock à partida vai aguentar este nível de selling e falou-se nisso na conference call. Acho que houve interesse institucional em comprar as ações porque o CEO comentou isto que existia interesse substancial em comprar as ações fora do mercado, portanto, numa transação OTC, mas o CEO disse-lhes que se querem comprar, compram no mercado, eu vou vendê-las, compram no mercado. E eu acho que isso é importante. Por outro lado, é esta velocidade, em 2035, sete eris par, e portanto, considerando que não há mais insiders a vender, a AIB chega a mais que 50% de float no mercado em 2035, se não me engano. Portanto, 2035 é, efetivamente, uma data longínqua, mas mostra uma tendência forte de que a AIB realmente quer aumentar o float. e eu acho que, e pronto, e tivemos, portanto, alguns agora neste mês, a AIB vai bater a conta número 1 milhão, que acho que foi um dos objetivos que eles traçaram na fundação da AIB. Um dos grandes objetivos era chegar a 1 milhão de clientes e neste momento o objetivo é chegar a cerca de 30 milhões, acho que era cerca de 30 milhões ou 1% da população dos Estados Unidos e, eventualmente, 1% da população global. Portanto, do ponto de vista operacional e tendo em conta a realidade atual, eu continuo a gostar muito da Interactive Brokers. Existem outros stocks que eu considerei para esta lista, nomeadamente a Western Digital. Há outra empresa mais pequena em França de jogos chamado Don't Know Entertainment, cortada em Paris. Gosto também da Beyond Meat, mas estes são tudo stocks que eu tive que ponderar antes de vos fazer este vídeo e, tendo em conta que eu também espero alguma volatilidade associada às eleições, vou manter-me, então, com estes meus piques. Lembrem-se que alguns destas escolhas têm potencial associado à execução com outros instrumentos que não são ações. Existem, alguns destes stocks têm volatilidades implícitas relativamente baixas para as expectativas que existem sobre o mercado. das minhas expectativas. A CD Project Red, por outro lado, já é um bocadinho mais complexo de vocês conseguirem usar outras ferramentas, tendo em conta que é cotada em Varsóvia e a acessibilidade a produtos derivados e outro tipo de instrumentos financeiros não é tão alta como nos Estados Unidos. Mas pronto, aqui está, então, o vídeo dos três toques do mês. Demorou, bem segue. Não foi com a qualidade desejada, mas mais vale o vídeo sair do que indefinidamente não sair. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo. considerem subscrever ao canal se gostaram e vejo-vos no próximo vídeo.